Fala aí, meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Lidia Saluiz, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E gente, seguinte, eu nem ia gravar esse vídeo, mas como eu conto tudo pra vocês Eu tô aqui pra gravar esse vídeo, pra dar um resuminho de tudo que tá acontecendo E galera, provavelmente vocês já sabem de tudo que tá acontecendo entre mim e o Vini E tá acontecendo muita coisa, muita coisa, mas o tempo que eu tô me deixando estressada É... tô muito mal E vou explicar um pouquinho mais ou menos o que aconteceu recentemente É galera, como vocês podem ver, o Vini, ele tava com esse balão E de verdade, eu juro pra vocês que eu nem vi esse balão, mas ele foi lá no meu quarto e eu ati a porta na cara dele Então eu acabei nem vendo o balão e tipo assim, eu só vi o Vini e aquele dia, sabe aquele dia que você não quer fazer nada Eu só queria ficar na paz, porque aquele dia deu tudo de errado, entendeu? Aí chegou de noite, eu só queria ficar de boa no meu canto, no meu quarto E apareceu o Vini e eu acabei me explodindo com o Vini e com a minha mãe E... de verdade, pra quem me conhece sabe que eu não trato minha mãe daquele jeito E todo mundo nos comentários tá falando pra mim que eu tô sendo mimada Não, eu amo o Vini, tô sendo imatura, tô sendo criança E gente, de verdade, quem sabe, sabe que eu não sou ciumenta, eu não sou nada disso Gente, já tive dois relacionamentos, já namorei duas vezes Então eu tenho noção do que eu tô fazendo Eu não ia me relacionar com outra pessoa muito mais velha que outras pessoas que eu já me relacionei Porque eu sou criança, o Vini ia saber se eu fosse imatura ou não fosse imatura Porque eu tenho 15 anos, o cara tem 19 anos Então, tipo, entendeu? Ele sabe o jeito que eu sou E eu sei que tem que chegar o momento de eu conversar com o Vini Só que assim, eu quero que vocês se colocam no meu lugar Todo mundo sabe que eu não gosto da Stephanie, até o próprio Vinicius Então, eu penso que se o Vini realmente tivesse uma consideração por mim Ele não estaria gravando aquele vídeo Tipo, o Vini falou pra mim, e o Ed também falou pra mim Que o Ed chamou os dois pra gravar o vídeo Então, se o Vini tivesse um pouco de reconsideração por mim Ele ia falar, não, não vou gravar esse vídeo porque a Letícia não gosta dela Então, se ela ver essa cena, ela não vai gostar disso Ela vai brigar comigo, e dito e feito, gente Eu não tô brigando com ele, eu só me desanciei E eu só vi o Vini duas vezes A vez que o Vini, ele tava na casa da Ana E depois ele foi em casa A única vez que eu vi o Vinicius foi nesses dias O Ed não vê mais ele E o seguinte, eu até vou reagir o vídeo Que eu bato a porta na cara do Vini Que eu quero ver como que foi isso Porque isso não foi no meu coração Eu nem vi aquele balão E quando eu vi o Vini Eu me explodi com ele Porque ele já tava completamente estressado Sabe o dia que tava dando tudo errado? Foi aquele dia, entendeu? Então, me explodi pro Vini Me explodi com a minha mãe Mas quem me conhece sabe que eu não sou assim E eu não tenho ciúme de nada A única pessoa, gente A única pessoa que eu tenho ciúme É só da Stephanie O resto, o Vini pode ficar de boa com qualquer pessoa Tipo, se ele quer abraçar com qualquer menina Beleza, eu sei a visão daquela menina E a visão do Vini Tipo, o bom sustento, sabe? E a Stephanie, eu conheço muito bem a Stephanie Já sei o jeito que ela é É louca Louca eu digo porquê Porque uma vez ela foi em casa E ela ficou de biquíni E naquele dia tava a minha família, entendeu? O Vini trouxe ela Então naquele dia eu peguei o ranço dela Porque ela ficou de biquíni na minha casa E a piscina tava verde Tipo, ela não ia entrar na piscina E tava muito frio Então não faz sentido Ela ficar de biquíni na minha casa Com o meu pai lá E com o meu irmão Com a minha família, entendeu? Então foi nesse dia que eu peguei raiva dela E também tem outras coisas Que a gente não acaba nem contando na internet, sabe? Eu falo isso porque é uma coisa que a gente gravou E aconteceu Mas tem outras coisas pessoais que acontecem E eu não falo nada Mas enfim, gente Tô aqui no carro porque eu estou indo no salão Nossa, eu falei bastante Mas eu precisava falar isso pra vocês Porque vocês estavam me falando Coisa que não tem nada a ver com a minha personalidade Uma coisa que não é eu, entendeu? Então vocês estão falando uma coisa de mim Que não existe Mas agora eu tô indo fazer meu cabelo Fazer minha sabreceria Porque eu estou precisando E as minhas unhas E a unha do meu pé Porque tá feio Mas é isso, gente Vou fazer isso Vou ir no salão Vou cuidar um pouco de mim Porque faz muito tempinho Que eu não vou no salão, gente Eu ia toda hora no salão, gente O que tá acontecendo, meu pai amado? Mas, enfim Eu quero distrair minha cabeça Porque quando você vai no salão Você fica tipo Oh my God Pleníssimo, entendeu? Então é uma coisa boa Então é isso Tô indo no salão agora Fazer tudo isso E depois eu vou pra casa da Aninha É, galera Bom dia Acabei de acordar Tô muito, muito cansada E tô com soninho Mas tem que acordar cedo Tem que levantar da cama E o seguinte Eu tô aqui na casa da Ana Dormir aqui na casa da Ana Eu tinha falado pra vocês Que eu ia vindo pra cá E foi dito e feito Eu vim pra cá tudo E ó Que ciência, mocinha Vem, Chico Eu sei que você tem que entrar Vem Ele quer Você não gosta de entrar aqui Safado Meu Você dorme muito mal Você dorme muito mal Você fica com o pé Nas minhas costas Sabe o que eu falo de noite Eu falo que eu dormo mal Mano, você dorme muito mal Eu tô falando sério Você fica com o pé Nas minhas costas Você fica com o pé Nas minhas costas Não, eu gosto de ficar aqui Então Eu gosto de querer Você caminha Eu gosto de ficar aqui É, então para de falar Mas ó Mas é verdade Você não sabe dormir Mano Mano, calma Deixa eu te arrumar Não tem problema Eu mostro o que eu sou Ah, tudo bem Eu também acho o que eu sou É, eu tô vendo mesmo Ó, velho Eu tô com muito sono Mas ó Vamos, bom dia Primeiramente Ah Eu fui pra escola Eu te contei Eu vi que você foi pra escola Olha aqui, olha aqui O que você fez aqui, velho Eu se joguei Daí, ó Sangrou um pouquinho Daí eu Me joguei Daí eu tô com o que eu sou física Hoje na escola E rasgou Ah, tá bom Mas você tá bem? Tô Ah, tá bom Só fui me jogar aqui O meu amigo tava do lado Ele tava com o braço assim, ó Eu fui lá Peguei no braço dele E me joguei Pum Daí eu me segurei no braço dele Tá Nossa, que legal Nossa, muito bacana, mano Nossa, fala O que você quer falar? É, hein Você Ah, não te contei, né? Acho que eu Todo mundo tá falando Mal de mim Não falou mal de mim Tipo Ai, eu vi um pouquinho Eu filmei por cima Um pouquinho só E o Vini Ele gravou um vídeo Tudo Ai, eu queria reagir Esse vídeo É, então Só que eu vi um pouquinho Desse vídeo Mas eu não vi tudo Tipo, eu tava atrasada Na hora que eu tinha Que eu fui ver Eu, tipo, acabei não vendo Eu quero ver esse vídeo Pode ver o que eu sei Ai, meu Deus do céu Eu não vi ele inteiro Eu não sei, certo? Tá, mas você vai E se ele vai falar Você vai me ajudar Eu vou te ajudar Mas você fez errado? Não Porque eu vi um pouco Que você fez errado Ah, eu sei Então, que bom que você sabe Do seu erro pelo menos, né? Que ótimo Mas É, gente Todo mundo tá falando Muita coisa de mim E esse vídeo Eu vou reagir Como eu falei pra vocês No começo desse vídeo Eu falei que eu vou reagir Então, Aninha Você tá comigo? Tô com você Mas não tô Não acho que você tava certa Não, mas você vai Em alguns momentos Eu acho que eu posso Tentar te entender Porque pode entender Eu vou explicar Eu vou explicar Pra você E pro pessoal de casa Como eu falei No começo do vídeo Pra vocês Ai, eu tô louca ainda, né? Tá Nossa, eu tô muito louca ainda Mas Já já Eu vou tomar um banho Eu vou despertar Eu vou acordar E a gente vai Ver esse vídeo com vocês Mas é isso, gente Oi, Bento Que eu abro a porta pra você Ele é bipolar Ele sabe o que ele quer É Chico É Chico Enfim Ignora Mas, gente É isso Vou finalizar esse vídeo Pra vocês Só vim falar Que eu tô aqui com a Ana E é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau